O Passeirinho voando do bico cai um pastinho O vento lhe foi levando Foi cair perto de um ninho Foi cair perto de um ninho Num pinheiro aler da sfera Todo o vosso falo brilho Quando chega a primavera Quando chega a primavera Todos cantam no raminho O Passeirinho voando No bico cai um pastinho Passeirinho para que cantas Entre as vagas do Loureiro Deixa dormir o menino Que está no sono primeiro O Passeirinho voando Do bico cai um pastinho O vento lhe foi levando Foi cair perto de um ninho Foi cair perto de um ninho No pinheiro aler da sfera Todo o vosso falo brilho Quando chega a primavera Quando chega a primavera Todos cantam no raminho O Passeirinho voando Do bico cai um pastinho Do bico cai um pastinho Do bico cai um pastinho Do bico cai um pastinho